As mordidas fazem parte do amplo repertório comportamental dos gatos e podem ter diferentes significados que explicamos neste vídeo do Perito Animal. Preste atenção e continue com a gente! Adora explorar Os gatos são felinos muito curiosos e é fácil observá-los se aproximando ou pulando em tudo o que chama a atenção deles. Embora eles não tendam a usar a boca tanto quanto os cães, os felinos também podem dar pequenas e sutis mordidinhas em plantas, fios e outros objetos novos que encontram dentro e fora de casa. Seu objetivo é investigá-los em maior profundidade e filhotes e animais mais jovens são os que mais fazem isso. Se o seu companheiro peludo tende a fazer isso, tome muito cuidado, pois ele pode se machucar mordendo ou ingerindo algo que não deveria. Ele quer brincar com você Os gatos são ótimos caçadores, então seu jogo favorito é replicar sequências de caça, perseguindo e mordendo suas presas. Durante o jogo, o comportamento do gato pode se tornar muito intenso em termos de uso da boca e unhas, principalmente, no caso, daqueles que não foram devidamente socializados ou que foram separados precocemente de suas mães. No entanto, durante o jogo, o gato não tem intenção de fazer mal. Se o felino for muito áspero ao brincar, evite usar as mãos diretamente ao brincar com ele. É melhor usar espanadores, cordas, bolas ou qualquer outro objeto que ele possa perseguir e capturar. Também é uma boa ideia fornecer ao peludo uma torre de escalada ou brinquedos interativos. Ele te mostra seu amor Se o gato te mordisca enquanto te lambe, ele está realizando um comportamento afiliativo, onde ele mostra o apego que sente por você, cuidando de você e dando mordidinhas. Se ele não te machucar, o ideal é que você permita que ele faça isso, pois esse comportamento reforça o vínculo entre vocês dois. Agora, se essas mordidinhas são irritantes ou você prefere evitá-las, basta separar suavemente sua mão ou se afastar um pouco do gato para que ele interrompa o comportamento sem repreendê-lo ou empurrá-lo em nenhum caso. Aqui em cima, deixamos um vídeo no qual falamos em detalhes sobre por que o gato te lambe e depois te morde. Ele está pedindo espaço As mordidas também fazem parte da comunicação felina e, em muitos casos, são usadas em outro indivíduo para pedir que ele se afaste ou o deixe sozinho. Esse comportamento não precisa necessariamente ser acompanhado de uma atitude agressiva, pois o gato pode ficar perfeitamente relaxado enquanto expressa seu desejo de ficar sozinho. Não quer ser acariciado O felino te morde de repente quando está relaxado? Esse comportamento é muito comum em felinos e eles fazem isso simplesmente como uma forma de nos dizer que não querem mais continuar recebendo nossas carícias, pois não estão ao seu gosto ou que estamos tocando uma área que ele não gosta de ser acariciado. Evite fazer carinho em locais como a barriga ou as pernas. Sempre faça movimentos suaves na direção do pelo e não o force a ter contato físico com você se perceber que ele quer ficar mais sozinho. Descubra mais sobre a linguagem dos gatos no vídeo que deixamos aqui no cartão. Ficar agressivo ou na defensiva Outra razão pela qual os gatos podem morder e atacar voluntariamente outro indivíduo é para defender um território, um recurso ou a si mesmos. Durante um conflito, o felino assume uma postura tensa, coloca as orelhas para trás, fica em pé, move a cauda rapidamente de um lado para o outro, bufa, mostra os dentes ou joga as patas no ar, entre muitos outros comportamentos. Se você, ocasionalmente, observar sinais de agressividade no peludo, é melhor deixá-lo sozinho e não forçá-lo a interagir, pois é provável que ele esteja muito assustado ou sinta algum tipo de dor. Se este for o seu caso, a primeira coisa que você deve fazer é ir ao veterinário para descartar qualquer doença ou patologia. Feito isso, entre em contato com um etólogo felino especializado em mudança de comportamento. Se você quiser continuar a aprender sobre o comportamento dos gatos, não perca a playlist que deixamos aqui ao lado. E conta pra gente, você sabe por que seu amigo felino te morde? Até a próxima, peritos e peritas!